Nossa reportagem é em vários pontos do estado, nós vamos a Campo Grande, a Paranaíba. Aliás, por falar em Campo Grande, é por lá mesmo que a gente vai começar. Porque teve lá um camarada que recebeu 60 tiros. Eita, nós! Foi tiro demais. O que esse homem aprontou? É bronca, né? Queima de ativo, hein? Vamos lá, nosso giro. Um homem foi morto a tiros na porta de casa neste final de semana em Campo Grande. A vítima tinha 36 anos e, de acordo com a perícia, ele foi atingido por mais de 60 tiros. O crime ocorreu no bairro Parque Residencial Irací Coelha Neto, por volta das 9 horas da noite. Segundo a polícia, o homem já tinha sofrido outras duas tentativas de homicídio nos anos de 2007 e 2015. A vítima deixa para trás a esposa, a qual estavam juntos há 4 anos, e ainda não se sabe o motivo da execução. A polícia segue em busca dos atiradores. Também em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira, um homem deu entrada na Santa Casa após ser esfaqueado nas costas por um desconhecido no meio da rua. A polícia foi acionada por volta das 1h30 da madrugada e o rapaz foi levado pelo SAMU para Santa Casa, onde continua internado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a polícia segue em busca dos autores. E aí